Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema agora é Haverá reconciliação? Vamos saber se haverá reconciliação? Bom, as três opções estão feitas, opção 1, pedrinha branca, opção 2, a pedrinha marrom, opção 3, a pedrinha azul. Faça a sua escolha, mentaliza e vamos descobrir juntinhos aqui, tá? Qual é a sua situação, se haverá reconciliação. Lembrando a vocês, consultas particulares, whatsapp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Lembrando a vocês, peço que siga lá o nosso Instagram, o Instagram se chama Enigma do Oriente também, é o Instagram que a galera gosta bastante, tá bom? Eu vou dar continuidade para o nosso vídeo não ficar longo, tá bom pessoal? Já tinha embaralhado, mas aí houve um probleminha aqui, na internet aqui, então já aproveitei para continuar o vídeo. Quem não quiser participar dessa tiragem, por favor, fique tranquilo, tá bom? Ou tranquila, não participa dessa, tá bom? Aqui tem verdade, não tem por que enganar ninguém. Bom, vamos ver aqui para quem escolheu a opção número 1 se haverá reconciliação. Canal Enigma do Oriente. Esse é o canal que mais cresce. Se haverá reconciliação. Será que essa pessoa volta para a sua vida? Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 1 aqui, a Pedrinha Branca. Aqui sim, gente, haverá reconciliação. Por quê? Porque a pessoa tem muito apego a você, tem muito desejo. É uma pessoa que não tira você da cabeça, pensa demais em você. Ela quer um relacionamento sério com você, essa pessoa. Te acha uma pessoa leal, ela acha você leal e acha você uma pessoa fiel. Aqui é um possível casamento, um possível namoro. Eu vejo aqui uma relação sólida, tá, gente? Essa pessoa, ela quer ter sucesso e uma estabilidade com você. Eu vejo ela querendo uma renovação, movida pelo desejo que ela sente por você, tá? Eu vejo aqui sucesso através de ações. Essa pessoa vai se mover para ter sucesso com você. É uma pessoa que se encontra mais equilibrada, tá? É uma pessoa que ela está mais responsável e está com uma decisão, está bem decisiva no que ela quer, tá? Eu vejo ela com mais ética, com mais lógica e com mais honestidade. E ela vai se movimentar para trazer para você uma mensagem, tá, gente? Ela vai trazer mensagem, ela vai trazer uma mudança nessa relação aí. E vai te ofertar uma estabilidade, uma lealdade. É um reviravolta maravilhoso na sua vida. Ela já está planejando em vir para a sua vida, para os seus caminhos. Por quê? Porque ela descobriu que tem amor por você, te ama, tem desejo, quer construir uma família ao seu lado. Você representa tudo na vida dessa pessoa. E ela quer uma renovação com os sentimentos com você. Ela quer uma renovação, ela quer trazer movimentação para essa relação entre você. Então, haverá uma reconciliação, sim, porque essa pessoa tem muito apego por você, te deseja bastante. Eu vejo ela tomando atitude, ela reiniciando ou iniciando algo com você novamente, com total honestidade, com total clareza. Essa pessoa é uma pessoa bem ética, ela vai falar para você do que ela deseja e não está sendo mentirosa. Está sendo bem honesta, tá bom? Ela vai querer, para voltar para você, ela vai querer esclarecer as coisas, tá? Ela vai querer sentar, conversar, para tomar decisões com você em comum acordo. É uma pessoa que está diferente, vai ter uma conversa franca, para que vocês possam iniciar um relacionamento maravilhoso. Muito legal essa opção aqui, tá, gente? Gostei bastante da opção número 1. Haverá reconciliação, sim, na vida de vocês aí. Parabéns. Mas se mesmo assim não combinou com a sua verdade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos, coloquem em redes sociais, Facebook, coloquem em grupo do WhatsApp. Por quê, gente? Tem muitas pessoas que, nesse momento, estão precisando de uma mensagem amiga, tá? De uma palavra amiga. Então, quando a gente ajuda o próximo, a gente consegue colher também benefícios. Trazido pelo universo. Opção 2. A pedrinha marrom. Se haverá reconciliação. Mentaliza aí, vamos descobrir. Se haverá reconciliação entre vocês. Canal Enigma do Oriente. Pra você, meu amigo e minha amiga, que escolheu a opção número 2. Se haverá reconciliação entre vocês. Gente, aqui, com certeza, vocês vão celebrar, sim, esse amor, gente. Eu vejo aí comemoração. Eu vejo aí um renascimento na vida de vocês, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem sentimentos por você. Vai trazer uma segurança, uma estabilidade, tá? Eu vejo essa pessoa trazendo pra você alguma coisa sólida. Trazendo pra você um relacionamento sólido, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa que quer o recomeço com você. Ela entende que vocês vão ter momentos de colheita juntos. E que ela está no caminho certo. Que o caminho certo é você, tá bom? Essa pessoa, por muito tempo, se sentiu abandonada e arrependida. Por isso, é a vontade de consertar as coisas. Essa pessoa sabe que você não errou sozinha, tá bom? E por isso, ela quer consertar as coisas. Ela já está planejando, tá? E tá mais compreensível, tá mais equilibrada. Pra poder vivenciar esse relacionamento com você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que está esperando o momento certo pra poder agir. Aqui é um reinício, é um novo ciclo na vida de vocês. Um ciclo de sucesso, com plenitude, com momentos felizes. Uma integração de vidas, tá? Eu vejo vitórias pra vocês e novas oportunidades no caminho de quem escolheu essa opção. Essa pessoa vem pra sua vida. Vem de uma forma rápida e vai oferecer uma estabilidade pra você. Você vai trazer notícias, tá? E ela está pegando fogo, tá com muito desejo. Tem muita vontade aqui de te reencontrar. Entendeu? Essa pessoa tem muito desejo por você. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade, amarração amorosa. Hoje conheci uma cliente maravilhosa, linda, simpática, especial. Ela, só não sei o lugar que ela mora que ela falou que eu até esqueci já, tá? Mas é uma excelente pessoa. Atendi hoje ela às 15 horas. Gente maravilhosa, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, opção 3, gente. Haverá reconciliação entre vocês? Vamos ver. Mentaliza essa pessoa que você tem sentimentos por ela. Vamos ver. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Igor Silva, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Gente, a velha reconciliação, pessoal, aqui do montinho número 3. Gente, aqui no montinho número 3, eu vejo que essa pessoa tem muito medo, tá? O coração e a mente não estão de acordo, essa pessoa tem que fazer uma escolha pra poder equilibrar. Ela tem amor por você, ela te acha uma pessoa maravilhosa, ela quer você, porém, ela tem uma situação que ela tá carregando o mundo nas costas, o caminho dela tá cheio de espinhos. Ela tem que se decidir entre duas pessoas aí, tá? Por você, ela tem um sentimento maravilhoso, tá? Ela deseja renovar as coisas e ter uma estabilidade. Só que ela tem que ter sabedoria porque ela tem sim que tomar uma decisão, tá? Eu vejo ela com dificuldade de se declarar pra você e vejo também que ela tem um sentimento profundo e tem muito desejo. Essa pessoa tem que tomar uma... Ela tem que tomar uma decisão pra vida dela aí. Ela tá entre duas pessoas. Por isso que ela se encontra parada, por isso que eu não vejo ela se decidindo no momento, tá? Ela quer celebrar com você, ela quer ter momentos maravilhosos com você, tem muito desejo, tem plano sim com você, quer viver momentos felizes, porém, ela tem que se decidir. Por isso que ela está parada, vai agir com sabedoria, ela tem carinho por você, ela não é mentirosa, só que ela tem sim que tomar uma decisão, porque isso aqui é um triângulo amoroso, gente, ou um quateto, tá? Mas essa pessoa tem que se decidir aí pra poder ficar com você. E isso deixa ela insegura, porque pensa... Ela tem que parar e pensar com clareza. Só que ela não tá tendo isso, tá tendo dúvidas. Então aqui, no momento, infelizmente, pro montinho número 3, não tem uma reconciliação, porque tem uma outra pessoa na vida dela que impede ela no momento de tomar alguma decisão, tá? Mas essa pessoa tem sentimentos por você, mas ela tem que agir, senão fica difícil, né? Até porque aqui eu fecho com vocês. Tô com vocês e não abro. Esse é o canal Onigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês. Comente aí, ó. Compartilhe esse vídeo. Consulta as particulares. WhatsApp 2199-703-7548.